Salve, salve galera! Sejam bem-vindos aqui a mais um vídeo de Green Hell. Pois é rapaziada, continuando aqui de onde estávamos, eu estou aqui naquele acampamentozinho de coisinhas ilícitas, né, que você tá ligado. E é isso, vamos continuar daqui dessa vez galera. É, eu quero, eu pretendo explorar essa parte aqui de cima, né, a gente já explorou tudo isso aqui, ó. Deixa eu dar uma olhada aqui como é que nós estamos. A norte seria pra cá, ó. O que nós temos aqui? Eu já vou fazer logo uma comidinha aqui e a gente sai. Eu vou preparar as coisas aqui galera, pra gente sair. Olha, eu tô com bastante comida aqui. E aí a gente continua, quando eu estiver saindo. Bom galera, eu tô acendendo uma fogueira aqui pra gente cozinhar essa comida toda que eu tenho aqui. E aí eu vou esperar, vou passar o dia aqui mesmo e no dia seguinte, às 6 da manhã, a gente sai pra explorar a parte norte do mapa. Ah, deixa eu pegar um pouco de água aqui. É isso, eu preciso comer... Tá, é carne mesmo o que a gente vai ter que fazer galera. Vou botar isso aqui. Caraca, tem um tatu ali. Calma. Nossa, a gente consegue fazer a nossa armadura. Vamos morrer, ô safado? Cadê minha lança? Mano, perdi minha lança. Você quer ver que eu perdi minha lança de obsidian? Faz isso não, jogo. Eu acertei a lança no tatu, pomba. Olha isso, cadê minha lança, velho? Oh, mentira galera. Pô, minha lança é de obsidian, cara. Eu atirei aqui no tatu, cara. Aqui. Eu descobri... Ih, tem uma cobra ali, mano. Eu descobri, galera, que essa coméia é bom pra curar qualquer tipo de... De ferimento. Eu não deixo passar mais nenhuma, cara. Inclusive, dá pra gente criar um... Um bagulho desse aí de criar abelha pra ter mel toda hora, tá ligado? Boa, galera, ó. Eu construí aqui um armáriozinho pra colocar as coisas. Esse troço aqui pra colocar ossos. Pra não ter que ficar carregando. E é isso, cara. Vamos salvar aqui o jogo. E se eu não me engano, são duas cordas. Olha, certinho. Aí, ó. Ah! Agora a gente tem uma armadura aqui, rapaziada. Vai evitar... Que a gente fique tomando muito dano. Tipo a onça, tá ligado? É isso, mano. Tô com a armadura nos dois braços agora. Bom, galera. É... Falta algumas prote... Algumas... Umas paradinhas ali pra mim, né? Esqueci o nome daquelas gotinhas verdes ali, mano. E eu vou lá caçar pra encher isso aqui. E provavelmente o dia já vai estar se encerrando. A gente dorme e sai no dia seguinte. Na manhã seguinte. Isso aqui é perigoso. Bom, acabei de fazer um arco e flecha. Vamos testar isso aqui na caça também. Eu não caçei até agora com o arco e flecha. Eu não quero caçar a arara, apesar de ter um monte aqui, mano. Porque a arara não dá o que eu tô precisando ali. Eu preciso daquilo ali, ó. Será que é hit kill na cabeça? Agora o bicho parou e eu não tenho estamina, mano. Ah, acertei a madeira. Tá de sacanagem. Boa, hit kill, mano. Gostei. Mas vamos tirar a carne dele aqui. E lá vamos nós. Cara, tem uma tartaruga aqui, mano. Isso aqui serve de... Vai servir de panela pra gente, cara. Vambora, galera. Vamos continuar aqui pro norte, ó. Mentira, que tem outro tatu aqui, mano. Já vou fazer a armadura da perna agora, mano. Mano, olha onde a gente chegou aqui, galera. Velho, tem um rio gigantesco. Caraca, tem um crocodilo ali, mano. Caraca, matamos um crocodilo, velho. Galera, olha isso, velho. Que loucura. Nossa, tô pesadíssimo. Galera, vocês sabem o botão que a gente aperta pra organizar tudo automaticamente aqui? Eu não sei, cara. Eu sei que dá pra fazer porque eu já vi... Uma galera falando disso aí. Pô, mas eu tô com medo, mas eu tô muito afim de mergulhar aqui, mano. Galera, olha isso. Mano, pra quem não sabe, eu já morei no Amazonas, galera. Isso aqui é o rio negro, mano. Eu nadava muito nesse rio aqui, velho. Mas que dá medo, dá. Tem piranha, tem sucuri, tem tudo aqui, velho. Eu vou entrar, mano, que se dane. Tá, poxa. Olha isso, galera. Mano, dá mó negócio, velho. Dá muito medo, velho. Vou voltar, vou voltar. Nossa, mano, dá muito medo, na moral. Muito medo, muito medo. É muito fundo. Cara, que agonia que eu tô sentindo, velho. Galera, dá muito medo, mano. Vocês viram que o jacaré tava aqui, né? Nossa, vamos continuar. Depois eu tento nadar mais um pouco, mano. Sem sacanagem, galera. Eu tava com medo pra caraca. Ah, liberou umas falas aqui, ó. Encontrei uma estrada? Quando foi que encontrei uma estrada? Encontrei um jacaré. Eu, uh, tenho algo que te dizer, mas não se engane. Ok? Por que eu engane? Eu, uh, bem, eu... Eu... Eu talvez tenha... Come across a caiman. O que? Jake, o melhoria ser. Eu te ensinou. Eu te disse não se engane. Eu estou falando com você, certo? Isso significa que eu estou bem. E o que é o caiman? Eu matou ela. Como eu deveria ficar calmo quando você está me enviando um caimão? Mas eu matou ela. Claro, mas ela poderia ter mais facilmente matado você. Isso é verdade, mas eu matou o caimão por mim mesmo. O cara todo felizão que matou o jacaré, velho. Eu vou seguir o rio aqui, galera. Vamos ver onde vai sair isso aqui. Opa, ali! Tem umas construções ali, mano. Mano, outro dia. Mano, outro tatu, velho. Tá de sacanagem. Bom, a gente achou essa parada aqui, galera. Agora eu vou armar um acampamento aqui. Todo lugar que a gente acha assim, cara, um pouco distante um do outro, eu estou armando um pequeno acampamento para a gente salvar o jogo. E a gente tem um pouco de recurso, né? Então eu vou começar a construir aqui. Eu vou pular essa parte porque eu não sei se vocês têm interesse em me ver coletar a árvore e toda vez fazer a mesma coisa. Mas aí eu volto assim que eu terminar, beleza? E olha o que eu acabei de achar aqui, mano. Aleluia! Nem acredito. Isso aqui é raro demais, galera. Bom, recapitulando, rapaziada. Eu encontrei aqui... Essa doca, né? E fiz aqui algumas construções que... Ih, caraca. Começou, mano. O que foi, mano? Vai pra aga. Meu Deus, tinha muito, hein? E aí eu fiz aqui algumas construções que... Eu acho que são importantes pra mim. Que é aqui pra salvar, né? E esse coletor de água aqui, galera. Aí, ó. E a fogueira, claro. Pronto. Agora com aquilo ali... Eu consigo cozinhar aqui. Vou fazer essa carne aqui primeiro. Pra ver se eu recupero a minha sanidade que tá baixa. Eu não sei se a carne de jacaré vai aumentar ou abaixar ela mais ainda. Aí eu ganhei 5 de sanidade. Vou botar a carnezinha de jacaré agora. Bora ver se eu vou recuperar mais sanidade. Ou se eu vou ficar mais louco da cabeça ainda. Ah, não recuperei nada. Achei um barco, mas tá danificado. Eu encontrei um barco. Mas é danificado. E não vai flotar. Parece que alguém fez isso por um propósito. Quem poderia ter feito isso? Eu não sei. Vamos manter isso assim. Cara, eu não deveria estar aqui de qualquer forma. É, galera. Ele falou alguma coisa de barco. E aparentemente o barco tá realmente quebrado. A gente vai ter que provavelmente fazer um. Agora pra que aquele que é um barco eu ainda não descobri. Não sei se eu deixei passar alguma coisa. De repente é pra atravessar o rio lá embaixo pro outro lado, né? Mas agora eu vou continuar subindo aqui. Eu vou atravessar aqui. Vamos explorar essa pequena parte aqui, ó. E aí a gente dobra a direita aqui e vem olhando isso tudo aqui, ó. Ó, uma caverna. Cuidado aqui com o escorpião, né? Que a gente já aprendeu. Tem uma cobra ali embaixo já. Vamos pra direita primeiro, galera. Caramba. Olha isso, mano. Caramba. Achei um acampamento na caverna. Eu encontrei um acampamento na caverna. Parece abandonado. Eu acho que o proprietário não está voltando. Eu espero que você tenha encontrado algo útil. Eu posso aprender uma coisa ou duas da forma como a casa foi construída. Isso é ótimo. Tem uma caverna aqui? Aqui, ó. Ai! Sabia, mano! Agabundo. Ó, tem outro. Nossa, tá perigoso aqui essa caverna, hein. Andar de boa. Calma. Ah, não tem nada. Legal. Ah, o cara quer dormir agora. Que top. Mano, eu vou voltar correndo, então. Que se dane. Eu já tô achando que eu vou desmaiar, velho. Eu vou desmaiar no meio desse mato aqui, velho. Já tô até vendo. Aí é pra ferrar, né? Agora ferrou, galera. Agora eu vou desmaiar aqui. Vou ficar todo desgramado. Eu não aguento nem correr. Eu não vou morrer por causa desse envenenamento. Mas a minha sanidade vai por ralo. E eu vou ficar cheio de pereba no corpo agora. Porque provavelmente eu vou cair aqui, ó. Tá vendo? Uma coisinha tão boba. Já ferra todo o rolê, mano. Aí a gente tem que voltar tudo. Eu vou desmaiar agora. Caraca, meu irmão. Aí, ó. Como é que tá o braço do cara já? Todo cagado. Cid. Cid, eu resolvo. Eu preciso dormir. Porque aí eu me recupero da febre também. E amanhã a gente resolve o resto. Agora, eu preciso de osso. Eu vou ter que matar um bicho ali, mano. Pô, tava com medo de entrar. Agora eu tô nadando à noite. De desespero. É um bicho isso aqui? Eu não tô enxergando. Ó, o bicho correu, velho. Morre. Morre. Caraca, ele ataca. Eu não tô te enxergando, miserável. Caraca, o tamanduá, a bandeira ataca. Que isso? Ai. Deu ruim, galera. Tem índio pra todo lado nessa desgraça. Ah, não. Calma. É tudo ilusão. Mano, eu preciso juntar aquele tamanduá e ele fugiu. Já era. Hahaha, galera. Eu tô muito louco, velho. Já era. Não tem o que fazer mais aqui, velho. Falta aparecer a onça pra ficar top. Que barulho é esse, meu irmão? Ai, você tá aqui, miserável. Ai, você tá aqui, miserável. Mano, ele não morre. Galera, o tamanduá, a bandeira, é o bicho, velho. Galera, eu tô de cara. Como que o tamanduá, a bandeira, não morreu, velho. Mano, vocês viram? Uma simples situação caga tudo, meu irmão. Olha o desgraçado aqui. Toma, seu filho da mãe. Agora eu vou ver o que você tem pra mim aí. É osso e carne. Pronto, agora eu já tenho osso, né? Ah, sua filha da mãe. Ô cara, a picada dela vai mais longe do que a minha lança. Cuidado desse veneno, amor. Ó, tem coisa ali embaixo, ali, ó. Opa. Opa. O que é isso aqui, cara? Em queimado, é o elevador pra gente descer. Bom, então não dá pra descer se não for por aqui, galera. Eu tava até agora procurando uma maneira de descer, mas aparentemente não tem. É só por esse elevador mesmo. Meia, você não vai acreditar isso. Eu encontrei algo estranho. Um elevador. Um elevador? Tá, agora a gente tem que achar combustível, cara. É galera, eu cheguei aqui no acampamento mais uma vez e... Pô cara, a gente andou esse pedaço inteiro. A gente andou isso aqui. A gente andou tudo isso. A gente andou o mapa todo. Aonde que eu vou encontrar esse combustível, galera? Não faço ideia, cara. Bom, eu vou deixar esse vídeo por aqui, rapaziada. Eu vou ter que explorar mais aí. Se vocês souberem de alguma coisa, souberem aonde fica, pra onde eu devo ir, mano. Deixa aí nos comentários. Rapaziada, eu tô um pouco desanimado, pra ser sincero com vocês. O pessoal não tá dando engajamento nisso aqui. Eu tô fazendo mesmo porque eu gostei do game, cara. Mas independente de eu gravar isso aqui ou não, eu vou continuar jogando nas minhas horas vagas. E aí eu preciso saber se vocês querem ainda que continuem. Entendeu? Eu não sei se vocês estão animados também com isso aqui. Eu tô bem desanimado pelo fato de não tá dando engajamento. Mas é isso, rapaziada. Deixa o like aí se você gostou, mano. Não esquece de compartilhar o vídeo, se você puder. E deixar aí o seu comentário, que é importante. Caso você já tenha jogado o jogo e queira me dar alguma dica, mano. Porque eu tô bem perdido. Eu acho que eu vou ficar preso um bom tempo aqui nessa parte agora. Isso aí é tudo então, mano. Um forte abraço. Fiquem todos com Deus aí. Falou e valeu! Fiquem todos com Deus.